Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos fazer a nossa oração do dia? Querido Deus, a aula já vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoe meus coleguinhas, minha família e todas as pessoas do mundo. Amém! Agora, vamos para o nosso calendário? Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia de estudar. Então, vamos lá? Hoje é segunda-feira, dia 6 do mês de setembro. E o ano é 2021. E a nossa data ficou assim. Segunda-feira, dia 6 de setembro de 2021. Você sabe me dizer como está o tempo hoje? O tempo está... Ensolarado? Nublado? Ou chuvoso? Estou muito feliz por ter você aqui. Boa aula!